Fique-me com toda ação Conto-te em Deus com Deus, Senhor Sinto onde o mar tem o pé Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és bem Deixa eu sair, você quer ser Em uma raça Senhor grande Sabe Que difícil o fim está Se eu provar e o mar tem que cumprir Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és bem Deixa eu sair, você quer ser Se eu provar e o mar tem que cumprir Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és bem Deixa eu sair, você quer ser Se eu meta que cinesi Desmasarei Por os menis dês Que é ser